Patrocínio Anjos Colchões Olá, tudo bem? O Minuto Bond desta sexta-feira está no ar. A atriz Fernanda Montenegro vai se apresentar pela primeira vez no Festival Internacional de Teatro de Londrina, O Filo. Um espetáculo chamado Nelson Rodrigues por ele mesmo, ela faz uma leitura dramática de textos do eterno anjo pornográfico. E tem mais, o festival contará com o show de Yamando Costa e com as apresentações de grupos da África do Sul, da França, da Colômbia e também da Bolívia. No portal Bond você descobre onde comprar os ingressos. E ainda falando de cultura, a música brasileira está de luto nesta sexta-feira. O cantor e compositor Luiz Melodia morreu aos 66 anos no Rio de Janeiro, segundo as agências de notícias, ele sofria de câncer. E com essa notícia bastante triste, eu fecho o Minuto Bond de hoje. Um grande abraço e até segunda-feira.